Mais barulho, 7 e 12! Só pode cantar rap se tiver um boneaba reta original. Por lei. Tem aí? Rapaz, se nós não achamos um boneaba reta, eu não sei onde. Cadê? Cadê? De ouvir, estrela cadente e despedido. Vai! Fiz essa aqui Pra relegar pra aqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito. Quero ouvir vocês! Fiz essa aqui Pra relegar pra aqueles que estavam comigo. Dividindo o sorriso. Tudo que eu acredito. Eu não me moro com isso. Quero pra agora, hein? Já pensou se eu tivesse parado. Desistido no pé do caminho. Quando a chuva escorria na pele. A mesa mais falterá do vizinho. Quantas vezes me sinto sozinho. Incapaz de olhar pro espelho. Já pensou se eu tivesse parado. Eu não me moro com isso. Se você se tivesse parado. Eu não me moro com isso. Eu não me moro com isso. Onde você vai? Agora é chupirada Vai, 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 vamos embora, vai O jet me reivindicado Vai, vai, vai Daqui pra mim é recasificada Descer na paixada Sente acelerada Quero ouvir o ciclismo assim O dia vir Uma estrela cadente Ele foi a mente Essa vez Eu quero esclarecer Fizesse aqui Pra rezar cada vez E sabe o que De um ritmo e sorriso O mundo perdeu O mais alto que você pode Eu quero ouvir mais O dia vir Uma estrela cadente Eu fui a mente Mesmo O diaSo 25 Cenouro Faz barulho Celso de Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Deixa eu ver se o pessoal tá ligado aqui ainda Rapaz Repete assim, ó Prevenção Prevenção Não, tem que ser forte Prevenção Prevenção Eu vou falar assim, ó Grupo online, né? Aí você fala Prevenção Prevenção, beleza?